A Polícia Civil de Pato Branco informou a prisão do principal suspeito do duplo homicídio registrado na rua Fernando Ferrari no último dia 1º de setembro em Pato Branco. O filho do casal Henrique de Souza, 24 anos, foi suspeito desde o primeiro momento das investigações. O rapaz morava com os pais, o casal Rogério Bonese de Souza, 50 anos, e Marisa Bonese de Souza, nesta casa na rua Fernando Ferrari, onde foram encontrados mortos no interior da residência. O delegado-chefe da 5ª SDP, Dr. Helder Lauria, falou sobre o resultado do interrogatório. Ele confirmou que realmente praticou o crime, confirmou que primeiramente ele matou a mãe, na sequência quando o pai chegou ele matou o pai e utilizou um machado, que posteriormente ele até lavou esse machado e nossos policiais encontraram e encaminhou-nos para a perícia. Ele conta uma história completamente fantasiosa, de que ele teria sido sequestrado quando criança por esse casal, e esse casal dava remédios e drogas que dopavam ele. E há cerca de um ano e meio atrás ele acabou saindo um pouco dessa amnésia que ele fala, e começou a entrar em conflito com os pais ali, na verdade ele não chama de pais, né? E inclusive ele fala que tem uma mãe biológica, por isso que ele foi para o Dentópolis procurar ela. Então é uma história bem fantasiosa, que a gente vê que não está dentro da realidade, é algo criado dentro da cabeça dele. A investigação apontava para uma morte da mãe anterior, quando o pai chegou por volta das 18 horas, teria sido assassinado. Pelo depoimento acabou batendo aí com o que o feeling policial indicava. Sim, o que nós tínhamos levantado no local e já imaginávamos sobre a dinâmica do crime, ele confirmou ontem em interrogatório, que justamente ele matou primeiro a mãe, aguardou o pai chegar do serviço, ele fala que quando ele entrou na casa e se posicionou do jeito que ele queria, ele já atacou e posteriormente largou do lado do tanque a arma do crime lavada. Provavelmente foi a traição, não teve as vítimas, tanto a mãe quanto o pai, nem oportunidade de defesa. A mãe ainda fala que teve um embate com ela antes. O pai foi totalmente na emboscada.